5 mil, Gonulho e 312 totalizaram o procedimento? Como o E3down já viu, deixa parar 4 mil pés. Cositivo, 5 mil, 010, chame iniciando. 5 mil, 010, mas também iniciaram o Gonulho e 312. E aí bem graçada na terra do vento setor uísque e o trafico da bolo, da bolo, da bolo, daas asquilo, oficial, procedigam a caos a toda aelha, com relação a reta a reda. da 1-3-0, aos... rouglores, o treminário de Cacemanguá, eu consigo retirar a reta de volta sobre a Lei de Mara, com relação a 7.5. A gente se criou, não é nada, é uma resposta será o que dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.